Olá, pessoal! Boa noite a todos, boa noite, Carlos Vinha, meu amigo, seja bem-vindo, todo mundo entrando, André Luiz Rangel, vamos lá, obrigado, Felipe, já leu todo o livro? Todo? Esse aqui todo? 864 páginas? Todo ele? Rapaz, você é uma fera, você é estudioso mesmo, legal, fico feliz com a notícia. Vamos lá, obrigado, André Luiz Rangel, o tema de hoje é um tema que vai entrar na moda, o Guinho de Natal, bem-vindo, Rondonópolis, Mato Grosso, obrigado. Ô, Fernando Cossito, obrigado, sigam esse cara, Fernando Cossito, grande mestre de Direito Penal, professor em Brasília, ele é uma fera, vamos lá, pessoal de Roraima. Amigos, o tema de hoje é, Vinícius Vilarinho também presente, vamos lá, vamos seguir, gente, o tema de hoje é, concordo, Cossito é top, crime de tendência intensificado. Ah, bem lembrado, cara, olha só, hoje são os últimos momentos do Curso Fórum, está com uma promoção de várias turmas para o semestre que vem, com desconto de 40%, desconto real, 40%. Vamos estudar juntos no semestre que vem, quero ser seu professor, quero ter você na sala de aula presencial online, vai lá no www.cursofórum.com.br. Pessoal, essa questão vai entrar na moda, caiu na prova há 4 dias atrás para delegado de polícia de Pernambuco, era uma questão que trazia, o médico usou uma fraude para fazer um exame, olha só, vou ler a questão toda para você entender. Um médico, vou resumir, tá, um ginecologista, durante o exame de rotina na paciente, que era maior e capaz, disse que existia um procedimento ginecológico, fato inverídico e anormal. Para exemplificá-lo, ele esfregou as mãos na vagina da sua paciente, demonstrando claramente que a sua lascivia estava sendo saciada. Com os reiterados toques na genitália, vou repetir, demonstrando claramente que a sua lascivia estava sendo saciada, com os reiterados toques na genitália. Pergunta 1, tipifique, óbvio, violação sexual mediante fraude, tá bem, não era estupro porque não houve violência grave e ameaça, prestem atenção, por favor, não falem comigo, vão dar confusão de interpretação, vamos ouvir, tá bem. E nem podia ser estupro de vulnerável porque a pessoa era maior e capaz. Então o examinador colocou a pessoa maior e capaz para você não pensar que era estupro de vulnerável. Tudo bem. Pergunta 2, o fato hipotético em apreço é classificado como crime de tendência intensificada? Vamos lá. Quando eu vi a questão, a questão era muito boa. Gabriel, ah, deixei em branco, bobiou, porque a primeira pergunta valia 5. Eu vou explicar, calma gente, sem ansiedade, periscope não é lugar para ansiosos. Tem que esperar a coisa acontecer. Vamos lá, eu vou explicar, calma. Vamos lá. É, e aí, a primeira pergunta valia 5 pontos. Se você tipificasse, acabou, ganhou 5 pontos. 5 pontos. Agora, ainda que você não soubesse a 2, tudo bem. O crime e violação sexual mediante fraude, 215 do Código Penal. Não sabe a 2? Acertou meia questão. Tinha outra discursiva para você pontuar. E a outra discursiva é a questão de qualquer exemplo de livro. Qualquer livro que você pegar, qualquer um de penal, qualquer um, qualquer um. Olha lá. Qualquer desses livros que você pegar, qualquer um deles, qualquer, todos, qualquer um. Todos, todos, todos. Não é? Dão esse exemplo. Pode escolher, pega qualquer um. Qualquer um vai trazer essa questão. Aí você acertava, ambulância que bate, enfim, bobearam. Como eu vi a questão, eu lembrei. Crime de tendência intensificada. Né? Isso tá em Weltzel. Eu achei exagero. Porque isso tá em Weltzel. Tá bem? Questão bem formulada. E aí eu fui em Weltzel, no seu direito penal alemão. Tem tradução para o espanhol. E Weltzel, ele explica isso. Ele trata essa tendência intensificada como algo que está dentro da mente do agente. Não se confunde com tendência interna transcendente. Por quê? Na tendência interna transcendente, o agente quer atenção. Por favor, vamos manter o ambiente de sala de aula. Porque isso é complexo. Se você ficar de... Ah, fala, o que é isso? Porto de arma. Não vai entender. Tá? Se você não pode se concentrar, você não está apto a assistir a minha aula. Eu peço desculpas imensas a vocês. Tá? Mas também, tem muita gente que quer assistir e não quer ser incomodado. Que é verdade. Tá? Então, presta atenção. Concentra. Vamos lá. Eu falo na boa para você evoluir nos estudos. Porque assim, se você... Ah, mas e aí? E o crime? E o estupro? Você não consegue ter um estado de espírito calmo, ânimo calmo e refletido para estudar, para entender. E você se... Surda, porque eu vou falar. Então, presta atenção. O que são esses temas? Quando você fala em tendência interna, transcendente, você está falando dos elementos subjetivos específicos do tipo. Elementos que estão na mente do agente como o dolo. O dolo não é vontade e consciência de prascar o tipo? É. No homicídio, o ânimo do agente qual é? Matar alguém. Então, eu tenho vontade e consciência de matar você. No furto, eu tenho vontade e consciência de subtrair para mim coisa de imóvel. Só que em alguns tipos penais... Atenção agora. Em alguns tipos penais, o legislador exige um elemento subjetivo, subjetivo, que está para além do dolo. Então, além do dolo do agente, no homicídio de matar, no furto de subtrair, além do dolo dele, ele tem um elemento que ele busca. Normalmente, esse elemento, ele vem expresso por aquelas expressões com o fim de, no intuito de, a fim de, para isso. Dou-lhes um exemplo. O artigo 159 é um caso desses. Sequestrar pessoa com o fim de... Qual é o dolo do agente? É sequestrar. Vontade e consciência de privar liberdade. O que ele quer, o que está na cabeça dele, que está para além do dolo de privar liberdade. Ah, obteu resgate. Estão entendendo? Sequestrar alguém com o fim de... Artigo 333, corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Qual é o dolo? O dolo é, não confundam, vontade e consciência de quê? De oferecer ou prometer vantagem. O que eu quero está para além disso? Que o agente público pratique um ato. Omita ou retardê-lo. Então, o dolo é, oferecer ou prometer vantagem. Mas eu tenho algo a mais, que é, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar. A tortura também. O artigo 1º diz, constranger, inciso 1, constranger com violência ou grave ameaça, causando sofrimento intenso físico e mental. Esse é o dolo, constranger. Aí vem a linha A. Na linha A está, com o fim de obter informação, confissão ou declaração da vítima terceira pessoa. Então, o meu dolo é constranger e causar um sofrimento físico e mental intenso. Eu quero algo que está para além disso. Que é a obtenção da declaração, da confissão. Estão entendendo? Oi, Habib. Oi, Daniela. Estão entendendo? Enfim. Quer ver outro exemplo? Muito bom. É, 288. Associarem-se três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes. Qual é o dolo dos agentes? Associarem-se. O que eles querem que está para além do dolo? Ah, fim específico de cometer crimes. Esses são os delitos de intenção, também chamados de tendência interna transcendente. O que é transcender? O que é transcender? Ir além. Não é? Transcender é ir além. Então, além do dolo, olha para o nome. Tendência interna transcendente. É uma tendência, uma intenção específica, que transcende o dolo e vai além dele. Como eu disse no 5 ou 9, o dolo é privado à liberdade. O que eu quero que está para além disso? Obter o resgate com o fim de... E aí, essa classificação, ela se subdivide em delitos de resultado cortado ou delitos mutilados de dois atos. Qual a diferença, Gabriel? Os delitos de resultado cortado... Eu estou falando tudo isso, gente, para você entender, porque senão vira aula de coreba, tá bem? Eu estou falando de delitos de intenção ou de tendência interna transcendente. Se subdivide em delitos de resultado cortado e delitos mutilados de dois atos. Muito bem. Vejam. Nos delitos de resultado cortado, o legislador, ele corta o resultado. Como assim, Gabriel? Gabriel, eles têm elementos subjetivos que transcendem o dolo, mas que o agente quer obter algo além do dolo também, mas que independe da conduta dele. O agente pratica a conduta criminosa, dolosa, mas com ela ele quer algo que está para além do dolo. E a obtenção desse algo que está para além do dolo não depende da conduta dele. Por exemplo, 159 do Código Penal. O que eu quero quando eu privo a liberdade da vítima? Obter o resgate... Vou repetir. Vou repetir. No 159, eu sequestro alguém com o fim de obter resgate. Depende de mim praticar o dolo de sequestrar? Depende. Agora, a obtenção do resgate independe da minha vontade. Que são os crimes formais, sim, são os formais, não é? Formais. Sequestrar alguém com o fim de... Não depende da minha intervenção, obter o resgate. Outro exemplo é a tortura. Causar sofrimento físico ou mental intenso com o fim de obter informação, declaração. Ora, eu posso torturar a vítima até morrer, mas se ela não quiser a informação, declaração, confissão, eu não vou obter. Então, não depende da minha vontade, não é? A realização, a concretização desse resultado anterior. Agora, para. Vamos voltar. Estamos falando de quê? Delitos de tendência interna transcendente que se dividem em delitos de resultado cortado e mutilado de dois atos. Estamos vendo os delitos de resultado cortado. O 333 é outro exemplo. Eu dou dinheiro para o agente público praticar uma conduta dele. Corrupção ativa. Depende de mim é dar ou oferecer a vantagem. Dê o dinheiro. Agora, se o agente público vai praticar a conduta ou não, não depende de mim, depende dele. O legislador corta o resultado e contenta-se com a prática da conduta. E tanto é que todos esses delitos, todos esses delitos, se consumam com a prática da conduta, independentemente do resultado. Ok? Vamos lá. E os delitos mutilados de dois atos? Bom, atenção. Vamos pensar juntos. Se são subespécies de delitos de tensão ou tendência interna transcendente, o agente também quer algo que está para além do dolo. Legal. Só que a prática desse resultado, a obtenção desse resultado, que está para além do dolo, depende sim da intervenção dele. Por exemplo, por exemplo, artigo 289 do Código Penal, falsificar moeda. Falsifica-se para quê? Ora, falsifica-se para pôr em circulação. Então, a gente pratica o 289 caput, para depois praticar um outro crime. Obrigado, Fabrício. Lembrei, o outro crime que está no 289 parágrafo primeiro, que embora seja um parágrafo do 289, é um tipo autônomo com nova pena, para colocar em circulação. Então, veja, o primeiro crime, ele pratica o 289 caput, para praticar o segundo. O primeiro crime é o delito mutilado de dois atos. Fácil, né? O 288, também, o 288, a associação criminosa, também é um delito mutilado de dois atos. Também é um delito mutilado de dois atos. Nunca ouvi, está ouvindo agora comigo aqui. Essa classificação toda é de Metziger, no seu Tratado de Direito Penal alemão. Está lá, página 136. Muito bem. O 288, também, por que o 288? Porque, vejam, associarem-se três ou mais pessoas. Eu falei que os delitos de mutilado de dois atos, neles, de mutilado de dois atos, o agente pratica uma conduta como passo prévio para praticar uma segunda conduta. E a segunda conduta, ela depende, sim, da conduta do agente. Como é o segundo caso de 288, associação criminosa. Três pessoas agem com dolo de associarem-se para praticar crimes. Ora, quando se associam, já consuma. A prática desses outros crimes para os quais se associaram depende, sim, da intervenção dos agentes. Então, 288 é uma espécie de delitos mutilados de dois atos. Tá bom. Agora vem o tema de hoje. Se eu não introduzisse essa questão toda, você não ia entender. Gabriel, esses são crimes de intenção ou, atenção agora, tendência interna transcendente. Sempre haverá algo que estará para além do dolo do agente. Legal. Transcende o dolo dele. Fácil, né? E o que seriam os crimes de tendência intensificada? Bom, se não é transcendente, se não transcende a intenção do agente, e sim tendência intensificada, vejam, vejam, é uma tendência, é um algo a mais além do dolo. Só que não transcende, intensifica o dolo, na verdade. Não é um mero dolo vontade de consciência. É algo a mais, além do dolo. Algo a mais, além do dolo, leia-se além da vontade, mais a consciência. Só que não vai além. Fica ali. Na verdade, é uma tendência interna que intensifica o dolo. Como se reforçasse o dolo. E eu fui a Weltzel. E eu vou ler para vocês, resumidamente, o que diz a Weltzel. Como eu vou ler agora, prestem muita atenção. Eu vou ler resumindo, tá? Elementos especiais, pessoais, subjetivos. Que colorem. Que colorem, obrigado. O conteúdo ético-social da conduta. Então, Weltzel dizia que essa tendência intensificada colore, dá novas cores ao enfoque subjetivo ao conteúdo ético-social. Olha o que ele fala. Olha onde vamos chegar na questão da prova. Segundo a posição e o enfoque subjetivo, com o que o autor realiza a ação. Segundo o enfoque subjetivo com o qual o autor realiza a ação, se determina muitas vezes, decisivamente, o sentido ético-social da ação. Vai vendo, acompanha. Assim, a subtração de uma coisa alheia é uma atividade dirigida a um fim e dominada pelo dolo. O seu sentido ético-social é absolutamente distinto. Se realiza a subtração para um mero uso transitório ou se realiza a subtração com a intenção de se apropriar dele. Ou seja, o verbo é igual, subtrair, mas o meu sentido ético-social que vai dizer se é crime ou não. Porque se eu subtrair para usar, é subtrair. Para usar, não existe o furto de uso. Fato atípico. Mas se eu subtrair para tê-lo para mim, com o chamado animus domini pelo direito civil, animus rem se debendi, é furto. Somente nesse último caso, existe o desvalor ético-social especial do furto. Olha agora. Um tato corporal pode ser uma revisão médica ou uma ação lasciva, segundo a direção de vontade do autor. Questão da prova. Está em velto, seu. Veja, você vai no ginecologista, ele vai te tocar, vai tocar na sua parte íntima. Se ele quiser examinar você, fato atípico, normal, exame de rotina. Mas se quando ele pratica a conduta, ele manifesta a intenção de satisfazer a lascivia, é crime. Notem que o ato é o mesmo. Passar a mão, passar a mão, examinar a parte íntima da vítima, da paciente. Mas, se o médico quiser só examinar, fato atípico. Se ele quiser satisfazer a lascivia ou desejo sexual, é crime de violação sexual mediante fraude. Daí, ser uma tendência que intensifica o dolo. Por exemplo, por motivo fútil, motivo torpe, intensifica-se o motivo. Nos crimes contra a honra, não adianta falar, você é um cachaceiro, brincando. Não é? Isso, injúria. Cachaceiro, pilantra. Eu tenho que dizer pilantra cachaceiro. Eu tenho que falar isso, imputar uma qualidade negativa, mas com a intenção de efetivamente ofender sua honra. A minha tendência, que está para além do dolo, intensifica ele. Qual o dolo? O dolo é vontade e consciência de xingar você. Atribuir a você uma qualidade falsa, uma qualidade depreciativa, uma qualidade negativa. Pilantra cachaceiro. Não é? Além desse dolo, porque quando eu estigo o meu amigo de cachaceiro, amigo, brincadeira. Eu acho que com o dolo, eu ajo. Eu acho que com vontade e consciência de dizer cachaceiro. Mas só haverá crime se eu intensificar esse dolo com essa tendência interna. Está bem, amigos? Então, na verdade, isso era o que queria. Aí depois fala assim, Veltzer, olha. Entra em questão aqui, em razão de tudo isso, a tendência voluptuosa nos delitos de lascívia. A ação, olha o que ele fala, é a questão da prova, amigo. Presta atenção. A ação lasciva é somente a lesão objetiva contra o sentimento do pudor, levada por uma tendência voluptuosa subjetiva. Então, quer dizer, se o médico, se você, homem, partir da mulher lá do foco, vai fazer o exame de próstata, vai ter que passar por isso, todo mundo. E aí o médico, ele vai te examinar. E aí, Aurélio, bem-vindo, amigo. Siga esse cara. Eu sou Aurélio. O médico vai fazer em você o exame de toque, retal. Se ele quiser te examinar, pessoa, não há problema nenhum. Agora, se ele fizer isso intensificando sua vontade para satisfazer sua lascivia, aí tem crime. Entenderam? Então, gente, isso aqui é o significado de crime de tendência intensificada. Não é fácil. Estava em Veltzel. E eu espero, eu sempre procuro ser com vocês, muito direto, claro e objetivo. Espero, sinceramente, que eu tenha reunido esses três requisitos na minha fala de hoje, na nossa conversa aqui no Periscope e que vocês tenham entendido. Tudo bem, amigos? Até o próximo Periscope, aliás, quem fez a prova, top são vocês que estão aqui, 10h54 para me ouvir, né? Vamos lá. O pessoal que fez a prova gabaritou praticamente as questões de penal, tá bem? Todas, praticamente todas as questões de penal foram dadas no meu grupo de estudo para delegado de polícia do Rio de Janeiro. Eu tenho um grupo de estudo para delegado de polícia no Rio de Janeiro e eu esgoto o edital, tá? Todas as questões objetivas foram dadas lá e as discursivas, em parte, foram dadas lá. Então, quer dizer, meus alunos já tinham todas as questões no caderno, tá bem? O que eu não dei foi porque eu não tinha passado ainda por esses pontos do edital. O edital são seis pontos, eu abordo todos os seis pontos, eu estou no ponto dois. Eu vou começar em julho, ponto três, tá bem? Quem tiver interesse, me manda e-mail que eu vou mandar as informações. Meu e-mail é gabrielpenal, não curso. É um grupo de estudo meu, eu gosto artesanal, grupo fechado, com número de pessoas limitada. Não é muito artesanal, é só presencial, tá? Só presencial. Pessoal, enfim, quem tiver interesse, manda e-mail pra mim que eu respondo com as informações. Gabrielpenal, arroba, iarru, ponto com, ponto br. Gabrielpenal, arroba, iarru, ponto com, ponto br. Vai ser o nascimento disso aqui, ó. Eu tive a alegria de ser coautor desse Codigão, vou chamar assim, Codigaço. Código Penal Comentado, coordenado pelo meu amigo Maurício Jalil e professor Vicente Greco Filho. Eu tô por aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Gabriel, eu, Gamil, não é? Enfim, então vai ser o lançamento, acho que é amanhã em São Paulo. Eu não vou poder ir por conta da distância, tá? Mas é um livraço, ó. Cheiro de livro novo, é muito gostoso, né? Eu não poderei ir por causa da distância. Mas, pessoal que tá interessado no curso, no grupo, pra delegado polícia civil, aqui do Rio de Janeiro, mas responde as questões de Pernambuco. E vai sair Goiás. Manda e-mail pra mim, gabrielpenal, arroba, iarru, ponto com, ponto br. A editora é Manolê, tá bem? Pessoal, ó o Jairo aí. Cristiane Prota, vamos lá. Amigos, foi um prazer estar com vocês. Agora vamos dormir, fazer nossas tarefas, porque amanhã será um novo dia. E eu quero que você acorde amanhã saudando o dia com alegria, com alegria, porque você tem saúde, você pode estudar, e você pode ter um local pra dormir, tem dinheiro pra pagar curso, comprar livro, tem saúde. E estudar, eu sempre digo, estudar, sempre digo, é um privilégio, tá? É um privilégio. E só quem pode estudar, pode sentir-se privilegiado, tá bem? O estudo é uma atividade solitária, mas é ele que vai te levar ao sucesso. Só o seu esforço pessoal vai te levar a conhecer pessoas imundos que os acomodados jamais conhecerão. E isso se chama sucesso. Todo esforço será bem recompensado. Amanhã, acorda cedo pra estudar. Ah, Gabriel, trabalho, tem uma horinha. Você vai estudar aquela uma horinha. Uma horinha de estudo vale muito às vezes, tá? Quem dorme sonha, quem trabalha vence. Ao invés de acordar amanhã às sete e meia, acorda às seis e meia e pega uma horinha de estudo. Meus amigos, irei à Fortaleza assim que eu for convidado, com muita alegria. Tenho muitos amigos aí, tá bem? Um abraço, amigos. Até o próximo encontro e tchau!